Opa, opa! Eu sou o Ricardo Ciozzi do canal Ciozzi e os Games, e hoje eu estou aqui no VGDB+, para falar da minha série favorita de todos os tempos, os games, Metroid, em sua ordem cronológica de lançamento nos Estados Unidos, do primeiro game em 1986 até o mais recente. Ok? Vamos lá? Vamos comigo! Para falar da série Metroid, é importante ressaltarmos os seus principais elementos, que são a exploração, a junção de locais em um único mapa, a sensação de solidão, upgrades e narrativa misteriosa. Tudo isso dá uma sensação de imersão que poucos games oferecem, é por isso que é a minha série favorita. Vamos falar dos games, então? O primeiro título foi lançado para o Nintendinho em 1986, dirigido por Yoshio Sakamoto, o grande Yoshio Sakamoto. Ele conta a história da heroína Samus Aran, que invade o planeta Zebes, base dos piratas espaciais, para acabar com seus planos de usar criaturas assassinas que dão nome à série como armas biológicas. Mesmo trazendo muitas das características que se tornariam clássicas da série, o seu principal ponto mais nostálgico é o fato de não haver mapa na aventura. Ou seja, o grande jogador tinha que acabar escrevendo e desenhando mapa e folhas de caderno durante a sua jogatina. Isso eu fiz muito quando era moleque e tenho certeza que fãs por aí também o fizeram. Em 1991, chegou às lojas a primeira sequência de Metroid. Metroid 2 Return of Samus chegou para o Game Boy. A história trouxe Samus Aran de volta em uma missão de exterminar toda espécie de criaturas a mando da Federação Galáctica. Ela viaja para o planeta SR-388 e enfrenta muitos perigos para destruir desde as formas bebês de Metroid até suas evoluções, como a Beta e a Gama. Todos os elementos continuaram por lá, principalmente a música tensa e os elementos de exploração. Considerado por muitos o melhor game da série até hoje, Super Metroid chegou para o Super Nintendo em 1994, o ano em que o Brasil foi tetracampeão mundial. Ele segue a narrativa direta do segundo título. Após Samus levar o bebê Metroid para a base séries da Federação, porém, Ridley retorna roubando a pequena criatura e destruindo todo o local, fazendo com que a heroína o persiga de volta para o reconstruído planeta Zebes. Lá, ela enfrenta novos inimigos e novas versões dos antigos. O game basicamente pegou tudo o que já tinha dado certo na franquia e a levou para o próximo nível, agora com o mapa e novos upgrades que se tornaram famosos a série, como o Grapple Bean e o X-Ray Scope. Até hoje é considerado uma das grandes peças de toda a geração 16-bit. Oito longos anos depois, Samus finalmente retornou aos games em grande estilo, não com apenas um, mas com dois novos títulos. Primeiro para o Game Boy Advance, com o Metroid Fusion. Com uma história totalmente nova, que segue os acontecimentos do segundo jogo, Samus é chamada de volta para o planeta SR-388, onde um parasita chamado X-Parasite, que é o predador dos Metroids, ataca e se abriga em seu corpo. Após uma vacina ser aplicada, a heroína segue para uma base da Federação investigar acontecimentos relacionados ao parasita, onde acabará enfrentando uma versão sua e outros inimigos poderosos. A sensação de desconforto pela necessidade de absorver adversários derrotados é um dos grandes atrativos deste game. No mesmo ano, a revolução chamada Metroid Prime chegou para o Nintendo Game Kill. Agora, com uma jogabilidade totalmente diferente dos anteriores, que eram em 2D side-scrolling, Samus é controlado em primeira pessoa, tendo que investigar os piratas espaciais do planeta Talon IV, que querem usar uma substância radioativa chamada Phazon para dominar a galáxia. Aqui, mesmo com a drástica mudança de visão, todos os elementos da série continuam lá. O foco mais bacaninha foi com certeza o lore, todo baseado nos Chozo Artifacts, que nós tínhamos que descobrir durante a jornada. O trabalho feito pela Retro Studios até hoje é extremamente aplaudido por todos os fãs da série. Em 2004, o remake do primeiro game foi lançado para o Game Boy Advance, com o nome de Metroid Zero Mission. O game conta exatamente a mesma história de sua contraparte, mas com novos elementos, gráficos redesenhados, maior foco narrativo e os mesmos embates icônicos. Ele serviu para situar os novos fãs da série e para fazer uma homenagem definitiva sobre onde tudo começou. Um dos melhores momentos é quando perdemos a nossa armadura e jogamos apenas com a Zero Switch Samus, só que com um modelo diferente. Agora, completamente na surdina, no maior estilo Metal Gear Solid. Um verdadeiro show à parte. Ainda em 2004, a verdadeira sequência para Metroid Prime foi lançada. Metroid Prime 2 Echoes chegou para o GameCube oferecendo uma nova ideia de luz e sombra. Na história, Samus se infiltra no planeta Aether para investigar o desaparecimento de agentes federais. Lá, ela descobre que as criaturas chamadas de Yng estão possuindo todas as formas de vida, as transformando em versões sombra. A heroína também descobre que está no meio da guerra entre esses monstros e os Luminoth, que estão basicamente erradicados. A grande sacada de Echoes é essa dualidade entre luz e sombra, fazendo menções a Zelda A Link to the Past, onde Samus tem que ir para o mundo sombrio de Dark Aether e para o mundo normal de Aether, descobrindo novos elementos da jogadina o tempo todo. Em 2005, foi lançado Metroid Prime Pinball, um spin-off que basicamente conta a narrativa do primeiro Metroid Prime, mas com pinball, flippers e bolinha de metal. Exatamente. Só que, é claro, a bolinha é a Samus em Morph Ball. No ano de 2006, Metroid Prime Hunters foi lançado para o Nintendo DS com a intenção de continuar o sucesso da franquia Prime. Nele, Samus segue para o Alimbic Cluster investigar uma mensagem que fala sobre o Ultimate Power. É claro que ela não foi a única e acaba se deparando com vários outros caçadores de recompensa dispostos a tudo para possuir esse poder. O grande destaque do título vai para a sua jogabilidade, que usa tela de toque para mirar. Muitos a consideram um pouco complicada, mas mesmo assim, ela é diferente. Outro grande ponto de sucesso foi a utilização do Nintendo Wi-Fi Connection para partidas multiplayer online de mata-mata. Muitos, mas muitos jogadores se divertiram bastante com este game. Pouco mais de um ano após o lançamento do Nintendo Wii, a Retro Studios nos trouxe Metroid Prime 3 Corruption, que basicamente concluiu a saga Prime. Sua jogabilidade é uma das que melhor fizeram uso do combo Wii Remote mais Nunchuck, com controles intuitivos e criativos. A história façamos enfrentar um ataque total e massivo de piratas espaciais com Faison, que estão aos poucos dominando a galáxia. Além disso, ela deve descobrir o paradeiro de outros três guerreiros que sumiram após investigar o planeta Faze, que é todo composto pelo organismo Faison. Lá, ela terá um último confronto com a Dark Samus, além de descobrir muitas coisas cruéis sobre a vida de caçadora de recompensas. Para comemorar o legado da série Prime, em 2009 a Nintendo lançou uma compilação chamada Metroid Prime Trilogy. Possui um acabamento maravilhoso, além de oferecer os dois primeiros games com a jogabilidade de Corruption e gráficos melhorados. Um pacote cheio para qualquer fã. Em 2010, uma nova aventura deu as caras como uma sequência direta de Super Metroid. Metroid Other M foi lançado em meio a críticas misturadas. A jogabilidade saiu da primeira pessoa de Prime e se tornou uma mescla de 2D com 3D. A narrativa se tornou o grande foco, porém desagradando muitos fãs pela desconstrução da protagonista. Há chefes clássicos da aventura, mas mesmo com toda a novidade, o game desenvolvido pelo Team Ninja não alcançou as vindas esperadas pela Nintendo. E mais 6 longos anos se passaram até o novo game da franquia. De repente, em 2015, a Nintendo anunciou na E3 a nova empreitada da série. Porém, ela estava um pouco longe do que os fãs estavam esperando. Metroid Prime Federation Force chegou para o Nintendo DS em 2016. A história não traçamos o papel principal, mas sim um grupo de agentes da federação contratados para dizimar de uma vez por todas os piratas espaciais da galáxia. Eles usam armaduras enormes como mechas e devem se aventurar pelo Bermuda System. A jogabilidade é em primeira pessoa, com grande foco no multiplayer cooperativo. Além disso, ele possui um minigame de esporte chamado Blast Ball, algo como o futebol onde atiramos na bola para marcar gols. A recepção do anúncio foi tão baixa, tão baixa, que até hoje é um dos vídeos com a maior quantidade de dislikes no YouTube. As vendas foram pífias. E a ironia é que o game nem é tão ruim assim. Felizmente para os fãs, a Nintendo em 2017 lançou Metroid Samus Returns para o Nintendo 3DS. Esta aventura é um remake do título lançado para o Game Boy, onde a heroína se infiltra no planeta SR-388 para dizimar as criaturas. Mesmo seguindo a mesma premissa, o game possui enormes diferenças, fora seus novíssimos gráficos. Agora há um sistema de counter, onde Samus rebate o inimigo ou deixando o livre para ser destruído com tiros certeiros. Elementos que se tornaram um staple na série, como Grapple Bean e Screw Attack, também dão as caras. E até mesmo algumas músicas da série Prime foram rearranjadas para o título. Metroid Samus Returns obteve um grande sucesso de público e de crítica, ganhando muitos, muitos prêmios. Bom, esta é toda a série Metroid até agora. Já foi anunciado o Metroid Prime 4 para o Nintendo Switch, que pode dar as caras agora em 2020. O que é o Nintendo Switch? Se inscreva no VGDB, se der, se inscreva no meu canal. Muito obrigado, hein? Até a próxima!